Tinha um servo que em todas as situações dizia para o rei, Meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele não erra. Um dia, eles saíram para caçar, e uma fera atacou o rei. O seu servo conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que sua majestade perdesse um dedo da mão. O rei, furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, disse para o seu servo, Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido meu dedo. O servo apenas respondeu, Meu rei, apesar de todas as coisas, só posso lhe dizer que Deus é bom, e ele sabe o porquê de todas as coisas. O que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o servo. Tempos depois, saiu para uma outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o nobre, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram. Ele não era perfeito para ser oferecido aos deuses. Ao voltar para o palácio, mandou soltar o servo e o recebeu com um abraço, e disse, Meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens, justamente por não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? O servo respondeu, Meu rei, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso, lembre-se, tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Muitas vezes, nos queixamos da vida e das coisas aparentemente ruins que nos acontecem, esquecendo-nos de que nada é por acaso e tudo tem um propósito. Toda manhã, ofereça seu dia a Deus, peça para Deus inspirar os seus pensamentos, guiar os seus atos, apaziguar os seus sentimentos. E nada tema, pois Deus nunca erra. Sabe por que você está ouvindo esta mensagem? Eu não sei, mas Deus sabe, porque Ele nunca erra. Com certeza, esta mensagem vai chegar em boa hora até você. Deus está colocando em seu coração o desejo de enviar esta mensagem para alguns amigos. Faça isso, você irá mandar para a pessoa certa. Deus sabe disso muito bem. Sabe por quê? Porque Deus nunca erra. Sabia que eu chorei por não ter sapatos de marca? Mas vi um homem agradecendo a Deus mesmo sem ter pés? Queixo-me por Deus não ter me dado olhos azuis? Mas vi um cego dando graças a Deus pela luz que ilumina um novo dia. Tenho preguiça de me levantar da cama enquanto existem pessoas lutando para sair da cama de um hospital. Parei para refletir e vi que devemos agradecer por cada coisa que temos, seja ela nos momentos maus ou bons, porque existem pessoas passando por dificuldades maiores na vida. Não permita que esta mensagem termine aqui. Por favor, envie quantas puder, para que outras também possam refletir. Só repasse se não tiver vergonha de dizer, eu amo Deus, Ele é tudo na minha vida. Coloca isso no WhatsApp de quem já te fez sorrir de alguma forma na tua vida. Você pode se surpreender. O Deus que sou